Olha lá, colocou, colocou no pé de lá agora. Está acabando, acabou com tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai aguentar voar não, né? Não vai aguentar voar não, não vai aguentar voar que nem uma pedra. Não vai aguentar voar não, não vai aguentar voar não. Não vai aguentar voar não, não vai aguentar voar não.